MÁFIA 3 Boas manos bem vindos de novo a Mafia 3 já estamos aqui na missão encontro o Vito Bem... Isto não mexer a nada bem sabem? Você estará aqui dentro do que meu? Eu esperava que o Greco nos deixasse matar o posto de algum c**** e nos deixasse com ele Não, Greco quer mostrar o quão duro ele é Bate o Vito até que todos nos despedimos Só que tudo que precisava era bater em uma coberta coberta BASE BASE ASTA Boa noite de sono Mais Tu, tu tens de ficar aqui até comigo sabes Não gosto do som disso Deixe-me saber se você está bem Onde este garoto chegará? Eu acho que vamos entrar na área Outro corpo Não digas a ninguém Para ficar só entre a gente Vamos embora não é? Como é que eu vou descobrir o Vito meu? Por onde é que eu vou? Por trás? Não Não Seria Colocam um gajo de frente não Oh, é que ele está a disparar Vamos tentar dar a volta Foda Vou pelo outro lado Pode ser que ele se esqueça Oh shit Foda-se de tempo Foda-se de tempo Deixe o dia de sonho e encontre aquele c**** Eu vou te encontrar Vai lá para o outro lado procurar-me Oh, não era para aqui, maluco Olho 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 Tá bem, pronto Vamos lá Por que existe? Será ali dentro da oficina? Ah tá eu vi, foi ali mais do que um Arigando a jogada maluco Oh shit ele viu-me Onde é que está o Vito? Evita a perguntar a eles onde é que está o Vito Se calhar era mais fácil Digo eu Eu não me deixei tão fácil Oi? Está aqui alguém dentro é? Não dá para entrar por aqui Pois não Oi? Eu não me deixei tão fácil Eu não me deixei tão fácil Eu não me deixei tão fácil Mas no final não Eu acho que temos uma situação Oh shit Olha que outro está atrás Olha lá está-lhe um sentado é o Vito Se conseguir ali por trás Ali pelo mapa parece que tem ali caminho mas Olha mais Olha mais? Sério? Vem todos para aqui Estou a ouvir mais meu Talvez eu deveria olhar por lá É Oh sério? Hahaha Anda Já fazemos aqui um oitão deles Oi estou a ouvir mais Eles acabam de vir Será que isto está bugado mano? Olha para isto Que nada não acaba aqui os corpos todos Que nada não acaba aqui os corpos todos Que nada não acaba aqui os corpos todos Oh shit Aquilo está ali mais longe Já estou a ver outro para aqui, isto nem é bom, se eles vêm ao mesmo tempo Enfia isso aqui em buracos depois para sair daqui deles Ah pois Ele deu outra ponta Oh boy vem aqui para dentro Boa que ele saiu, ai 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 não saiu nada Ok Estou a ver aqui um fightzinho Estou a falar de onde tu Zé Oh shit é mais do que um e estou a chamá-los Oh shit Anda Vamos tentar ir aqui Estou a ouvir alguém depressa 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 Não quer morrer aqui a mexer nisto maluco A cidade não é que ele está a falar Liberta o Vito que está ali Liberta o Vito que está ali Será só um Está a descer outra vez Estou a descer outra vez Está a descer outra vez Vito que está ali Está a descer outra vez Vito que está ali Acho que está ali Uso Eu estava quase desfilecido pelo meu skull. Ele saiu de trás. Falei sobre alguma sorte de sorte. O pior lugar para o chuteiro é na cabeça. O skull é mais difícil do que você... Vamos lá, precisamos de uma conversa. Vamos conversar. Quando eu ouvi o que aconteceu, eu fui para o Marcano e pedi-o para o meu corte. Eu pensei que se ele f*** você e o Sami, eu seria o próximo. Eu acho que ele não foi por isso. Dizem que ele queria para o calor para morrer. Eles vão estar correndo, achando caro caro, achando-o. Como eu sou um f*** amateur, eu nunca estive em um grande score antes. O dinheiro que eu frontei para o roubamento foi praticamente tudo que eu deixei. Eu não tenho suficiente para correr, então... Eu estive. A comissão não deixou ele apenas me matar, então... Eu pensei que eu vou fazer esse coxsucker pôr por todas as caixas. E fazer-o provar que eu devo ser machucado. Não foi muito, mas foi algo. Eu ouvi que ele trouxe o seu filho para você sair. Um filho chamado Michael Grecov. Um filho por março, não de sangue. Estou seguro que ele não me amou aqui. Sim. Eles estavam procurando ver quais outros racquetes eu estava correndo. Eu poderia deixar um f*** de papel no meu ofício. Não deixaram nada, não é? Mas ele também não tinha nada importante. Não me engano com essa malha. Olha... Eu agradeço que você me saiu do freezer e tudo, mas... O que você está fazendo aqui? Marcano merece pagar o que ele fez. Então eu vou procurar ele. Ele, os irmãos, os lieutenants. Todos eles. E eu vou precisar de sua ajuda. Olha... Você quase me engança. Eu quero dizer isso. Para agora, talvez. Mas depois que eu coloco River Road de Greco, o dinheiro começa a começar. Será uma história diferente. Então, o que faz isso? As longas que você faça o que eu digo, e dê-me o que eu quero quando eu quero. Então, boa tarde Marcano, Hello Lincoln, Clay. Então, é isso ou mais. E na próxima vez, eu não vou ficar por aqui e pesquisar o arco do freezer. Ninguém vai matar esse buraco por mim. Você me trouxe o Greco. Eu vou. Diga-me sobre os seus racquetes. Ele levou a União Dark e tem uma casa. Mas... Tem muita coisa válida dentro. Você pode pegar os dois deles. O Reco está terminado. Um monte de meus caras estão mantendo tabas em mim. Você pode falar com eles. Eles vão te dar. Ok. A gente é só se agora completo. Talvez a gente não se perde outra vez. Só se de querido. Guarda o seu dinheiro a domicílio. Ele vem buscar o meu dinheiro. Não é preciso ir a casa se quer. Nice. Eu não sei bem o que é que nós temos. Para aqui se quer. Veja se dá para falar com ele, Almoceno. Desbloqueamos ali o contrabando. Ok. Agora é que apareceu. Vamos atrapar aqui. Veja aqui ter com ele uma teca. Só para ver o que é que ele deu-se. Ei, Lincoln. Eu... Ah... Tem alguma ideia de que tipo de medívio. Que Berks foi planejado para o Butcher? Não. Espera. Não importa. Provavelmente não quero saber. Está tudo aqui a guardar o esquema. Esta caixinha já é ativo. Não sei se isto agora... Não, não dá para nada. Vamos embora daqui, não é? O que temos aqui? Construção Sindical Falco de Joe Blanchard. Ok. Vamos lá descobrir a saída disto. É para aqui. Temos algum carrinho? Ah, já este. Bora. Let's go. Ei, vou de cá. Repita tipo 10 metros. Isto é onde? Já aqui, velho. Vamos lá. Começa a igreja comigo. Temos um aqui, velho. Vamos lá. Vamo. Vamo à igreja comigo. Estou bem. Vamo. Vamo. Vamos lá. Eu só não quero entrar ali, mano. Os shows estão cancelados, porque Morrison não pode manter os seus pés. Minha igreja é a cidade do Neubordeaux. Você tem que ver muito! Nós vamos ver a f***ing dogueira Vito diz que você é restante F***ing dogueira Vito diz que você estaria esperando-me Te levou muito tempo Eu sou Jock Blanchard Vito diz que você pode se desfuggar essa malha e nos trabalhos de volta para um trabalho Talvez, depende se a informação é alguma boa Eu costumava cair os vitos dos vitos Andy Toretto para o trabalho de união Mas agora que aquele Coyon Greco tem que Andy se desfuggar para todos os vitos Você não pagou, você não recebe um pagamento de trabalho Pôr f*** tem que usar os amigos de Greco para recolher Esse Greco parece um verdadeiro pedaço Você não sabe o que é isso Você não sabe o que é isso E Andy tem que manter os permitidos sob a lock e a key Se qualquer coisa acontece com eles Não tem trabalho acontecendo aqui Vamos ver Vou ver o que posso sair das pessoas de Toretto Toretto leva um barco curto Mas você deve estar capaz de pegar alguns desses caras a falar Vamos ver Cobradores do sindicato Transportam contribuição sindical para um refugio secreto Siga ou se passa a criar a grana do Toretto Vamos encontrar uma action O que é isso Isso é onde? Aí é que está Ah ok São estes que apareceram aqui Construção sindical Isto aqui é outra cena qualquer não Mas tem a ver com isto Os capangas Ok Primeiro eu vou me despertar a este Nha Vamos despertar a este Nha Vamos despertar a este Sim Também tem buzina Vai Mexer de moscas Ora Então Recoletes É para aqui Oi Calma 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 Rolos Calma 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 Devam Calma Vá a direitos, portem-se bem Deixem-me passar Olá! Querem me matar já, sim? É, aquilo era... Não acredito Aquele gajo... É civil, mano Oh, não Não, não, não Ainda não Vem aqui mais Os gajos não me deixam ver isto? Oh, meu Deus Onde é o covo? Onde é o covo? Onde é o molotov? Onde é o molotov? Onde é o molotov? Deixa-me sair daqui, pá Estão malucos Não quero mais tudo Eu vejo você Não há aqui mais? Ah não, não me parece amigo Ok Trocai-lhe arma sem querer? Não, não é por isso Está tudo bom, não é? Tarujo Nice Isto aqui é o que? Estamos bem a dar peças aqui para apanhar, não é? Incha da cena Vamos um colete Ah, temos bagulho Bagulho E cenas, bilhetes, anotações Não Dred, não Dred Leva esta, não te metas nisso Que nem Tem-se guardar arma, já me esqueci, pá Fica assim? Já guardou? Fica assim, está a trocar a arma Oh Está a trocaira Onde está a trocaira da arma? É que não está Ah Um imediatura É que sim Onde está o que? É isso que tem mais Oh! Sneaky as hell Dinheirinho Vou experimentar só aqui uma cena Como é que telefona ao Zezinho para vir buscar o Gito? É este? Vai guardar a sua grana em baixo de um beli seguro colchão Entrega o veículo Pode cortar os telefones Já não me lembrava que tinha aqui os telefones Vamos experimentar este que é grátis Porque você pode me ajudar a pegar este bradamã em um lugar seguro Claro que pode, honey Por isso vamos guardá-lo Olha aqui está Que boi Guarda aqui a minha grana, já? E há um depósito, sugar? E há um depósito É melhor não perder isto Oh, Zezinho, não é perder isto não Vamos trocar de carrinho que este parece fixe Hehehe Colego Tão maluca Ela nem dá a sair daqui quanto mais Ai 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 Para ver onde é que vai levar este carro Este dinheiro Bem Vamos lá ali, fazer um assassinato só naquela É lá Estou a gostar desta meca É lá, estou a gostar desta meca Não Só matar este Zezinho Logo assim Hã? Começamos logo fixe E agora Vem atrás deste Deixa o trabalhador em paz Deixa o trabalhador em paz E agora Vamos atrás do darauf Oh, 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 oh E ai Foi mesmo quando eu fui espreitar para disparar Ah que boi Um gato dispara bem Mano, estava sendo um pouco da crazy Mas Sei lá Podia ter corrido bem Podia sim senhor. Podia 30 paus. Olha boa altura que eu chamei. Chamei outra para guardar moguito. Olha o carrinho. Boa. Ainda não sei como é que a gente fica com os carros que queremos. Só um bocado atadinho aqui neste Mafia. Muito sinceramente. Tumba. Ei, 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 ei. Vocês... Vem um maluca... Fazer marcha atrás e metem-se ai. Sair é da frente, malucos. Vamos lá tentar outra vez aquela. Gosto deste carrinho. Comparado com o que anda ai. Este carrinho anda bom. Vamos lá. Vamos lá. Mas vou começar assim muito... Oh shit. Tinha de começar parecido mas não foi logo parecido. Eles não deram por mim. Eles não deram por mim. Ah se bem. Não tem muitas balas. Não tem muitas balas. Não tem muitas balas. O que? Não tem muitas balas. Não, não tem muitas balas. Ah o que? Boi Ok Thank you Vamos dar challenge para quem em vez de bazares Vês de fugir Nem Não Bem bala está a acabar É uma sniper mas também não tem Bolas quase nenhumas E a desgastinha O que é Estás vivo maluco WTF Não morreu Ah Para o chão Um trabalho para ti maluco Vamos embora Por onde é que a gente entrou Mais um guitozinho Isto deve dar sempre jeito Ah Viemos por aqui mesmo O que é que estamos aqui mais perto agora Ah Vamos aqui talvez Fazemos todas desta cor Que é tudo a ver com o mesmo Construção sindical Esta depois é o que? Contrabando O DiMarco é próximo do Vito e veio fazer tudo para colocá-lo de volta ao top Ok Vamos fazer estas depois Vamos fazer primeiro aqui as laranja Mops Não Vamos experimentar esta Ah mas esta gaste-a Cortar os telefones Deixem O telefone à vontade Bom bons 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 Fique algumas unidades aqui. Há um reporte de um homem negro armado em Rivero. Veja se quiser. Você tem algum lugar para estar? Você me tirou se quiser. E saiu de fora. E se não for a outra entrada. Estou sempre para entrar a campeão pela frente. Estas tantas posso evitar a metade deles? Estou louco? Ou você pegou isso também? Tudo bem. Vamos a ninguém. E vamos ao meu lado. Não, Dred. Não faças isso. Não. E vamos ao nosso lado. Estão pedindo-nos. Estão pedindo-nos de vez. Estamos pedindo-nos. Vamos embora daqui. Espera ai. Você não está a me a empoderar? Cuidado ai maluco Bem, next, 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 temos mais duas Fazemos todas? Se isto não demorar muito, até fazemos todas Dar o capanga e depois fazer outra destas O cara está maluco Um pezinho para matar Vai ter que ser a matança? Eu tenho balas para isso Como é que a gente faz isto? Entregar veículo Não havia aqui um, é este para trazer armas Eu poderia usar algumas suplices, ou você era o homem a falar com você Porque eu disse que você poderia estar chamando Eu estou feliz de me ajudar, mas eu não tenho nenhuma caridade Deixe-me ver o que você tem Nem sei qual é que tenho Isto é caríssimo O que é que eu compro? Para comprar era para ser uma boa, não é? Ora esta aqui não é mó É bem cara Fuuu Essa lixa está cá Aqui agora Ah me lixaste aqui o dinheirinho todo Bem Vamos também dar a volta a isto ou não? Passar outro caminho Aqui temos que o matar mesmo, por isso o resto Vai dar por nós de certeza Permis ai Essa é uma confusão Não há como escapar Aqui da confusão Sem permitações, sem trabalho Então espete para a perdida Éup spineira Não há algo occurred? forte sincero interrompo Agora que existe? Aqui tem ali Tem ali Baza, já matei o gajo e é, vamos embora Vamos levar aqui outro destes que este está novo Próxima praxe, o que é que falta destes? Vamos explodir lá com a cena Está a mim, já vai Ok Supostamente não deve ser para entrar ai dentro Aqui não estou a ver como é que possamos dar algum tipo de volta a isto Ou se for assim de repente já O que é que o gajo viu-me? O que é que o gajo viu-me? Não, o gajo viu-me Ok, só dá aqui uma vista de olhos por aqui Não há s*** lá fora Quer dizer... Tardava Ainda não sei se precisamos fazer isto Tanto de trabalho assim Isto gajo não vazou, ficou ali na mesma Há algo mais sobre não usar a bomba neste ponto Sim Hã? Onde você acha que vocês estão indo? S*** Eu acho que ele está indo assim Há dois lá dentro Uma casa que não é nada Quer dizer, isto vai já Isto vai já Bora, bora, bora Bora, bora Bora Anda cá ver, anda 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 Tardava Ainda não tem muita coisa Se nós desejamos paz e amor Ah, tardava Vamos ver Se nós procuramos paz e amor Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que é que eles vêm aqui? Ah, deve estar ali pra trás Vamos ver Os garmos daqui Aqui está feito! Falta com o Jock Blanchard! Isso vai ficar para o próximo episódio! Espero que tenham gostado! Deixem o like para ajudar o canal! Grande abraço e continuação de um grande dia! Hasta!